E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o Kevin Segundo. Hoje, quem sabe, a gente pode tá saindo do Flamengo. Eu acho que vai acontecer. Então é isso, eu já tô com a ideia de onde eu vou. Tô com a ideia do que fazer. Então vamos ver se a gente vai conseguir realmente concluir essa ideia hoje, certo? Então vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui no calendário, nesse mês aqui. Aqui é a janela de transferência, aqui abre a janela de transferência europeia e mundial. A gente vai ter esse mês aqui de julho e esse mês de agosto que vai estar ainda em processo de transferência, né? Eu tô pensando em me ir para o Milan. Tô pensando. Estou a pensar. Ia ser um bom time pra nós ir. Eu gosto muito do Milan. Eu vou avançar mais um pouquinho nos dias pra ver se chega alguma outra proposta. Por enquanto, nada. Avancei a ir até o dia 20, nada ainda. É, parece que o time que tá interessado no... No Kevin é o Milan mesmo, o resto ninguém quer saber de nada. Tá ligado, né, paizão? Vamos ver se os homens, né, aceitam a gente. Bom, o Milan aceitou contar com os serviços do Kevin Segundo. Meu agente foi lá, viajou pra Milão, conversou com os caras, apresentou o projeto, ouviu o que os caras tinham a me oferecer. E o Milan tem um projeto de se reestruturar, de crescer novamente no cenário futebolístico. Acredita que um jogador brasileiro de meio campo possa ser a nova esperança, assim como o Kaká foi. Então eles estão contratando um jogador brasileiro, meio campista, na esperança de receber uma versão 2.0 do Kaká. E vamos ver o que acontece. O Milan teve bons momentos com alguns bons jogadores. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, o Alexandre Pato, o Kaká. Enfim, vamos ver se realmente o Kevin Segundo vai conseguir entregar o que o Milan precisa. E vamos tentar regar esse gigante aí. Vamos tentar colocar ele no mapa do futebol novamente. Tentar voltar a ganhar a Champions League com os caras. Eles merecem, pô. Então vem comigo? Então bora lá. Tentar voltar a ganhar a Champions League com os caras. Torcedores do Milan animados com a chegada do Kevin Segundo. O dia de hoje marca a chegada do Kevin Segundo no centro de treinamento do Milan, após a transferência que vai certamente empolgar a torcida. Espera-se que o meio atacante de 20 anos seja um bom reforço para o elenco. Mas Piolli não está preocupado. Inclusive elogiou as habilidades do jogador. Quando eu vi o Kevin Segundo jogando, eu soube que na hora que eu queria ele no nosso time. Fique de olho nele. E vocês vão ver o porquê, afirmou o manager do Milan. E já chegou todo o todo, né? Já chegou todo o camisa 10. Já chegou todo... Todo cheio de gracinha, né? Vê se pode esse cara, mano. Aqui nós já começamos a nossa trajetória. É, vai ter muita coisa aí para nós poder fazer esse ano, nessa nova jornada. Ó, está chegando aí o nosso primeiro confronto com a camisa do Milan. A gente vai enfrentar o Napoli. A gente tem que começar daquele jeitão, né? Tem que começar ganhando, pô. Porque se não, mostrar por que a gente veio. Eu não gosto muito como esse time aqui joga no meio campo, mano. Meio zoado como esse time do Milan joga aqui no meio de campo, né? Ele não tem um meia armador fixo. Eu vou jogar de meio campo direito. Mas eu vou ter que avançar bastante. Joga mais ou menos parecido com o que joga o Brasil, né? Mas eu espero que eu tenha liberdade para conseguir... É, flutuar pelo campo e fazer meu futebol. Vai dar certo, pô. Antes de qualquer coisa, deixa eu conferir como é que o uniforme do Milan fica no homem. Isso aqui nós já tínhamos visto, né? Nossa, esse aqui ficou lindo. Ficou mais bonito do que esse daqui. Olha isso aqui. Nossa, esse daqui é horroroso. Isso aqui nem vou comentar sobre. Bom, e bora lá. Já deixou seu like aí, irmão? Não? Então deixa o like aí. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia, 7 e meia da noite. Vamos que vamos. Dessa moral para nós aí. Se puder se tornar membro, se torne membro. Os membros receberam o vídeo aí antecipado. Ficou sabendo antes todo mundo com a Cotinho, o Kevin Segundo foi. Tá ligado? Então vale super a pena. Você recebe acesso ao nosso Telegram. Recebe acesso à figura exclusiva. Posa aí nos comentários. As lives, quando são feitas aqui no canal, ficam disponíveis para você depois que elas acabam. Se você for membro. Então, tipo assim, vale super a pena se tornar membro. Dessa moral para nós, faz com essas pessoas aí que estão aparecendo no vídeo. Tamo junto. E se quiser me seguir nas minhas redes sociais. Já sabe, né? Meu Instagram e meu Twitter vai estar na descrição. Vamos que vamos. E se quiser comprar coisa com desconto no Ascentar, os nossos cupons de desconto. Matheus Ponte, tamo junto. Não. Nossa, que defesaça. Pesaça. Ai. Nossa, que bela jogada. Que bela jogada que meu time fez. Linha de fundo. Olha o cruzamento. Até que, pô, a Estrelli tá bem, mano. Tá tocando bem a bola. Tá aparecendo pro jogo. Não tá se escondendo. Falta? Achei que não ia marcar. Achei que ele não ia marcar nada, pô. Falei, oxi. O cara só fez a maior falta do mundo. E eu achei que ele não ia marcar nada. Nossa. Que chutebas horroroso. Que chutebas. A carinha dele aí, ó. A carinha dele de quem tá estreando bem. Tá estreando bem. Tá estreando bem. Falta uma assistência, um gol aí pra ele confirmar. Mas até então, uma estreia boa. Participando bem do jogo. Não se escondeu em nenhum momento da partida. Foi pra cima. Sofreu falta. É isso. Tá adaptando ainda, né? Primeiro jogo aí num time fora do seu país. Num novo estilo de futebol. Vai conduzido com a bola no pé. Pra fazer! E tá lá a primeira assistência dele com a camisa do vilão. O camisa 10 brasileiro. Kevin Diaz segundo é o nome da fera. Ele mostra porque foi contratado. Ele mostra porque ele é o camisa 10 da atualidade. Vamos! Ele é simplesmente genial. Foi contratado pra isso aí, ó. Ai! Defesaça do meu goleiro. Que bolão. Que chance! É pra fazer! Mais uma assistência dele. Quer dizer, eu acho que vai ser assistência minha, né? Se não posso ter esse meu, eu vou ficar um pouco jateado. Mas o que eu encontrei esse passo, eu encontrei. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó... Ali em cima não apareceu. Ótima assistência ou algo do tipo. Mas eu espero que conte com uma assistência minha. Porque o que eu encontrei aí nesse passo é bobeira. Os caras tão me agredindo, hein? Os caras tão me agredindo aqui. Tô me agressivando. Tá acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Já passou pelo marcador. Pra fazer o gol. O gol. Pegou o goleiro. Ô, mas... Ele desenrola, mano. Ele cria jogada pro time, né? Escanteio. Tá na área. O bichão é diferente. Eu gostei da estreia. Eu gostei da estreia dele. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Gostei. Não sentiu o peso da estreia. E conseguiu mostrar o bom futebol que tem. Anima bastante. Pô. Meti duas assistências aí no primeiro jogo com a camisa do Milan. Joguei bem. 23 passes certos. Nota 10. Né? Eu acho que, assim... Belíssimo futebol apresentado. Belíssimo futebol apresentado, tá bom? Eu gostei. Eu gostei pra caramba. De verdade. Kevin, segundo, ganha confiança do Milan. Fala tu. Kevin está apresentando grande futebol. Todos já esperavam grandes atuações do jogador. Mas ele conseguiu superar as expectativas. Esperando a torcida que ele consiga manter a excelente fase. Deixa comigo, rapaziada. Deixa eu arruma querendo. E a Fiorentina querendo também. Sai daí. Doidão. Vamos ter mais aí mais um joguinho. Cremonese agora. Vamos lá. Bom. Tá aí o time. Ó, aquele lateral ali. Caiode. Não sei se... Tá certo isso. Lateral 69 no Milan, pô. A gente não pode ter um lateral melhorzinho, não? Vamos se mexer aí, rapaziada do Milan. O que é isso que tá acontecendo? Não tô gostando. E sabe do que eu também não tô gostando? Desse uniforme aí. Sai fora, mano. Vamos jogar com o uniforme digno aqui. O uniforme ali é muito feio. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Uma nova esperança. Para o Milan. Atrás de um livro certo. É de 25%. Conselho isso aqui. O Milan começa a acreditar. Numa nova era vitoriosa. Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. O Milan começa a acreditar que é possível sonhar. Eu sou o Guga Vilani. Venha comigo. Podia ter estado pro gol, né? Em vez de tentar dar o passe. Você antecipe, corta o passe. Nossa, que bola pro Rafael Leão! Ah, mano. Mas peraí que eu fiz... Ah, peraí. Ô, Rafael Leão. Que fita é essa? Olha esse passe. Sente o drama desse passe. Viajou. Viajou. Rafael Leão viajou. Nossa senhora, que bela bola. Que bolaço! Para dar um recado e quem sabe de muitos que virão com a nova camisa, Caiova. É o gol do Alívio. Para tirar a pressão de justificar a contratação. Vai jogar muito mais solto agora. Obrigado, obrigado, obrigado. Ninguém aguenta tanta pressão, não. O gol foi consequência direta da intensidade no ataque. O primeiro do camisa 10. Comemora, menino. Comemora. Você merece. Depois de duas assistências no seu primeiro jogo, ele finalmente desencanta e marca seu primeiro gol. Nossa, encontrou. É só fazer. O que eu deixei esse cara na cara do gol livre para ele fazer esse gol é bobeira. Nossa, mas que belo posicionamento do Taremi, hein? Ele se posicionou bem também. Ficou fácil encontrar ele. Ficou fácil. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Ups. Ah, o Rafael Leão odeia fazer gol, hein? E fim da primeira etapa. Gol do Kevin segundo. Gol do Taremi. Gol e assistência desse daí, ó. Crack, camisa 10. Era para ter sido mais assistência se o Rafael Leão quisesse fazer gol, né? Aparentemente ele não gosta muito desse bagulho aí. O bagulho dele é participar do jogo. É chutar no gol. É dar passe. Fazer gol que é bom. Nada. Bola rolando com a saída do Milan. O Southampton não poupou esforços para conseguir viabilizar essa contratação. Que belo passe. Só fazer mais um. A bola não entra. Desta vez melhor para o goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Está dando trabalho para a defesa. Que isso, mano? Que goleiro é esse? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Atenção, olha o gol. Gol! Para voltar para o jogo. O que é o futebol? Um gol imprevisível. Praticamente só se defendiam até aqui. Vem a reação, Caio. Mano, que gol foi esse que a gente tomou? Eu não entendi. Eu principalmente vim fazer isso na final de Champions League. É papo de eu pedir a transferência no dia seguinte, né? Acabou! Esse jogo ganhou. Dois jogos, duas vitórias. Marquei o meu primeiro gol. Aproveitamento. Estão voando, Guga. Continuo bem nas assistências. 10 de nota. 1 gol, 1 assistência. 16 passes certo. Joguei futebol, né? Eu, de fato, joguei bola hoje. Ó, o Milan querendo contratar um lateral aí. Marcos Leonardo. Caraca, o Palmeiras foi lá no Benfica buscar o Marcos Leonardo? Que isso! E foi uma das contratações mais caras do mercado, hein? John Kennedy está sendo especulado na Odinese. O Ângelo sendo emprestado ali, ó. Bernardo Silva indo para o Barcelona. Que doideira. Ó, Milan fecha a contratação de Kylian Seib. Kevin Segundo chega com tudo. A torcida adora ver talentos em campo. Jogadores que podem fazer diferença contra qualquer adversário. Kevin Segundo certamente se encaixa nesse perfil. Os torcedores locais logicamente ficam empolgados com a sua contratação. Mas hoje, Kevin Segundo fez um grande avanço em sua carreira, marcando seu primeiro gol no futebol profissional pelo Milan. Primeiro gol no profissional? A maioria dos espectadores tem certeza que há muito mais desses por vir. Seria ele o novo herói do clube? O jovem jogador preferiu manter os pés no chão. Só quero tentar dar sequência, disse ele pós a partida. Toda vez que a comissão técnica me escalar, vai saber que estou pronto para dar tudo de mim. Uau! Vamos fechar o vídeo de hoje jogando contra os... Jogadores convocados. Eu fui convocado. O Pulisic foi convocado. O Pulisic está no time e não joga? O que é isso? Eu ia falando, vamos jogar contra a Juventus para finalizar o de hoje? A gente está jogando a... Ai, o Milan está jogando a tal da Conference League. Vamos lá, rapaz. Competição europeia, né? Dá para reclamar. Na verdade, dá para reclamar sim, mas eu vou ficar quieto para depois não falar porque você só reclama que não sei o quê. Bom, time montado. Aquele Calulu, ele não é zagueiro. Eu começo a ficar um pouco preocupado quando começam a rolar essas... Essas... Improvisação. Porque significa que o time não tem profundidade de elenco, né, mano? Isso me preocupa um pouco. Mas vamos ver como é que o time se sai. E se eu jogar com os uniformes acima, né? Porque esse uniforme branco do Milan eu acho muito lindo. Vou jogar com ele. Bora, rapaz. Não perde por esperar. Não perde por esperar. Ah, tem uma taxa de brilhante de 5. Faço um gol de fora da área. Esse aí eu já não me garanto tanto. Sanseiro e Milão. Bora. O favorito é qualquer time que tem o... O Kevin no elenco. Ih, sai fora. Não, gente. Desce mole, não. Calma, paizão. Vem tranquilo. Caio, esse cara tá voando. Tem tudo pra decidir o jogo. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Vilani. É um milagre. Defesaça fantástica. Bateu por... De cabeça. E aí, escanteu outra vez. De cabeça. O goleiro defende. Olha que sobra. Ai. Ah, mano. Mas tava mil vezes melhor que os caras na partida. A gente tomou o gol, mano. Que injustiça. Que injustiça. Que injustiça. E se educando, ele não se intimida. Bola pro fundo do gol, Caio. Ah, que injustiça, mano. Que injustiça. Entre a zaga e mandou pro gol. Foi muito feliz. Né, tava muito melhor que os caras. Ah, mano. Tipo assim, dá pra nós virar esse jogo. Mas... Obrigado. Vamos. Etapa final. Bola rolando. Segundo tempo. O Milan atrás por um gol no placar. 45 minutos finais. Vamos nessa. É desarmado. Quero ver pra empatar. O Chesney. Não tem perigo no remoto. O Chesney é sinistro, realmente. No limite. Evita a saída. Atenção do ataque. Opa. Vamos. Vamos, Rafael Leão. Quando precisou que ele fizesse o gol, ele fez. É isso. Nunca te critiquei, moleque. Tu é gigante. Vamos. Rodei, rodei, rodei. Procurando esse passe. Achei o Rafael Leão. Olha. Que bela bola, mano. Perdoar bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu bola. Pô, gênio demais, né, mano? O Kevin. Como que pode alguém ser tão gênio assim? Um a um no placar, jogo aberto. Corta, vai pra cima, vai pelo meio. Achei ele não ia tomar o gol de virado. Quase, quase, Caio. Mas o passe veio açucarado. Entrou o policite, hein? Entra. Númer 1, Niti. Seguinte, o Lebron James do futebol. Ah, só mais um de acréscimo. Acabou. Acabou. Ai, mano. Guga, no fim das contas, mesmo empatando, o time manteve uma pontuação acima do esperado na terceira rodada. Tenho que melhorar, mas ainda tá bom. Ó, saindo conversando com os caras aí. Tentei, eu tentei. Eu tentei. Um clássico. Não teve como fiz. Fiz minha parte, né? Ó, fui pra seleção, camisa 10. Só que eu não sei se eu quero jogar com a seleção, não. Eu é contra a Ucrânia e Estados Unidos. Acho que nem vou. Acho que eu vou jogar aqui contra o Torino. Contra o Ferencaros. Ferencaros. Contra o Pisa. E contra a Sarlenitana. Vamos focar nisso aí, no próximo episódio. Por hoje eu vou terminar por aqui. Ah, mas só foi três joguinhos. É, os nossos primeiros três joguinhos aí. Com a camisa do Milan. Pra não ficar... Pro vídeo não ficar tão longo. Como é um vídeo de apresentação de uma nova jornada. Ele não pode ficar tão grande assim, tá bom? Então no próximo episódio a gente se encontra novamente aí. Comenta aqui embaixo. O que você achou dessa transferência? Você acha que valeu a pena? Você acha que foi uma boa escolha? Eu quero saber de você, tá bom? Então comenta bastante aqui embaixo. Me fala qual é a sua opinião. E me fala aí. Você acha que o Kevin Segundo vai vingar no Milan? Vai dar errado? Como é que vai ser? Quero saber muito o que você tá achando disso tudo. Show? Então é, nós estamos juntos. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui.